A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai elevar o preço da gasolina e do diesel, após 57 dias sem reajustes. Para a gasolina, a alta será de 18% e para o diesel é de quase 25%. Os novos valores começam a ser praticados nesta sexta-feira, dia 11. Com o aumento no preço dos combustíveis, postos de gasolina de Teresina estão assim, totalmente lotados. O corre-corre começou. O medo não somente de faltar combustível, mas também de garantir esse preço que aí está. Porque com o aumento, com certeza, vai pesar no bolso do consumidor. Enfrentar uma fila desse tamanho aí, com um valor de R$ 7,04, vale a pena? Tem que ter muita resiliência, né? Um momento desse aí não adianta a gente se estressar, não. É esperar as coisas melhorarem para poder baixar, porque não tem nada a ver uma coisa acontecer lá na rua, se impactar aqui. É desculpa para aumentar. Desse tamanho aí? Não vai valer não. O negócio vai ficar pior ainda, né? Daqui para amanhã, se não faltar gasolina no posto, porque já ouviu um dali da Kennedy, lá está zerado já. O negócio vai ficar ruim. Ruim também, né? Não tem condição não. Onde é que vamos chegar com esse combustível nesse preço, né? Não dá não. Se não melhorar, vai ter que andar de bike. A população tem um orçamento limitado. Quando aumenta muito, é natural que o consumidor destinou, vamos dizer, R$ 300 do seu orçamento para abastecimento. De repente, a gasolina sobe um absurdo desse. Então, ele vai continuar abastecendo uns R$ 300, só que vai consumir menos litros, né? O que pode atribuir esse aumento? Olha, o preço do barril de petróleo disparou com esse conflito no leste europeu. E a diferença entre o produto nacional e o importado aumentou mais ainda. Então, a Petrobras resolveu chegar mais perto do preço que está praticado fora do país. Obrigado. Obrigado.